Música Música Bate na varinha Música Música Tá ficando louca? Música 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 Oi Música 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 Rapaziada, mais uma vez Os clientes na cozinha Vai a hora da janta Aí ó, dá uma passada com vocês Só ver as belezuras Ficar com água na boca, a gente só fica comendo frita né Aí Tudo aí ó Foi ele com o barco Viu ou não? Que mistério é esse? Ah, não sei Olha aqui pra você, eu vou mostrar aqui pra vocês Ó Tudo Lasanha Tudo Tá bom? Ó que maravilha Ah, moleque Olha aí ó Só coisa boa rapaz Que bom de ser É É Vem aqui pra fora da sobremesa Salada É Os clientes estão passando bem hoje aqui, hein? Música Pessoal, então é a última noite nossa aqui, tá? Último dia Última noite, né? É É a nossa última agenda A gente vai estar orando aqui junto com a Alice Eu vou estar orando bem Você vai orar a Alice Vamos ver Vamos ver Tá bom Amê 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 Esse aqui é sinuca Esse aí que você está indo É sinuca Aquele atrás ali É pebolinho Ali Pebolinho Sinuca e ping pong Aqui rapaziada É a sala de jogos Então é o pebolinho É Ping pong Pernas de mesa Sinuca, pebolinho E outra mesa de sinuca Beleza? Tem ali uma mesinha Para jogar um truco E é isso aí Tem quadro De três De onze E de cinco Olha que maravilha Nossa que maravilha Vai jogadora Já Acerta Acerta as bolas Espera aí Deixa o papai colocar essa bola aqui mais perto Vai vai para lá com o taco Vai Não Acerta outras bolas ali Vai Vai acerta essa Isso Dá uma tacada nela Acerta lá embaixo Todas aquelas bolinhas lá Vai Papai Oi É só empurrar Aê Quase Vai de novo Vai Vai com a outra parte aqui Vai Acerta vai Vai acerta ela Acerta as bolinhas lá Vai Acerta Assim não Não vale É um É dois É três E já Nossa Isso estava melhor Já Já Vai Vai amor Vai Acerta as bolinhas Pelo menos Oi Olha só Vai acertar Oi Oi O que vai? Espalhou a bola Já Espalhou a bola Já Oi Aê Agora vai Vamos espalhar essa bolinha aqui Ó Ó Agora acerta Ó Ó Maravilha Ó Veja a sinuca Ó Aê Aê Olha Olha embaixo Ó Aê Ó É É É Não! 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 Se é bom, não quer por mim, vai! Algum ponto, alguma ponto! Não! Bate! 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 Vai! Bate! Não pode ter que ela chegar aí! Vai! Bate! Vai! Nossa! Vai! Bate! 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 Olha a cabeça! A cabeça! Ai meu Deus do céu! Vai! Eles ganham da mamãe! Vai! 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 Pronto! Alice ganhou! Alice ganhou! Parabéns Alice! Tá! Parece que tem coordenação motora boa né? Que 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 que... Ficou brava! Ficou brava! Ficou brava! Ficou brava porque não consegue acertar? Vai, a próxima você acerta, vai, não precisa ficar brava. Vai, presta atenção. Bate na bolinha. Oh, 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 tá ficando louca? Olha aqui. Não vai jogar mais, hein? Você não vai jogar mais, pode deixar um negócio aí. Vai, coloca a raquete aí em cima da mesa, você não vai jogar mais. Joga aí, deixa aí. Não sabe jogar? Não sabe nem se eu vou ganhar. Senão, se você ficar bravo de novo, a gente não vai jogar mais. E a gente vai jogar aqui? Não vai jogar mais nenhum. Vai jogar. Vai, presta atenção. Vai, presta atenção. Você tá na minha estradinha? Nossa, que legal. Não, na minha estradinha. Estradinha? Toma. Olha lá, papai. Olha lá, papai. Olha lá, rapaziada. Cachoeira, cachoeira aqui à noite. De clima romântico, 10 anos. Sim, massa. Olha, isso tá emburrado que ela já tá com sono já. Cadu demais. Bom dia, gente. Tudo bom? Último dia nosso aqui. Hotel Fazenda, nosso último cafezinho da manhã. Vamos ver que a gente toma um café reforçado, porque a gente não gostou, então a gente vai almoçar aqui. Isso aí, eu escolhi a vontade, com a minha vontade. Vocês sabem que crente é assim. Ah, moleque. Olha o seu café da manhã, Alice. Coloca o celular na mesa pra você começar a comer. O que você vai comer aí hoje? O que tem aí no pratinho? Hã? Isso aí é um pãozinho doce. Isso aí é uma rosquinha. Isso aí é o pão. Isso aí é o alface. Esse aí é o queijo. Esse aí é o pão. E esse aqui é o suco seu sem açúcar. É, você tá tomando sem açúcar. Lembra que você gostou? Cuidado. É. Não vê o da mamãe. Nossa, Deus do céu. Essa aqui é uma benção, viu? Ó, o da varoa, ó. Misericórdia. É uma benção essa manhã pra comer. Amor, último dia nosso aqui na loja fazenda, né? Gostou? Nossa, amei, hein? Maravilhoso. Gostou, Alice? O que você mais gostou aqui, amor? É. Da comida? Da comida. Você gostou mais da comida do que da piscina? Você não gostou da piscina? Então, rapaziada, foi benção de Deus. Esse dia que a gente veio aqui. Isso nos proporcionou, nos abençoou. E a gente tá completando, né? Completo a final do ano, em dezembro, 10 anos de casado. E aí, essa oportunidade foi agora. Então, a gente já tá antecipando a nossa comemoração. Então, agradecer a Deus, né? Por mais um ano de vitória na nossa vida. Mais um ano que o Senhor tenha abençoado o casamento, né? A nossa união, a nossa família. E tudo é pra honra e glória a Deus. Então, graças a Deus, tudo está sendo proporcionado por Ele. Tá bom? Eu sempre espero no Senhor. Descanso no Senhor. Sempre ore a Ele. Peça aquilo que você deseja. E segundo a vontade dEle, Ele vai realizar na sua vida. Tá bom? E é isso. Que maravilha de Deus. Hotel Fazenda Vista Alegre, aqui em Minas Gerais. Beleza? Vamos lá? Vamos lá? Deus abençoe a vocês e que eu profetizo também que vocês tenham esses privilégios que o Senhor está nos proporcionando. Não. Você quer falar isso? O que você quer falar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, é lá pela escadinha, é pela escadinha, vai. Hum, hum, hum. Meus amados, então é isso Final de passeio Final de pescaria também Final de nadar Final de nadar Final de ir no restaurante Final de nadar, final de ir no restaurante É verdade mesmo Acabou, acabou se que era doce, né? Mas agora a gente vai para um lugar melhor que aqui Sabe qual que é? É a nossa casa Isso Então aí Eu particularmente gostei Gostou, mãe? Adorei Então, também, né Alice? Então é isso, a gente está indo para casa Que o Senhor nos guarde Nos livre de todo mal E a gente se vê na próxima pescaria Ou no próximo passeio Que Deus abençoe vocês Não se esqueça de se inscrever no canal da minha esposa Ela vai estar postando esse vídeo lá E se Deus quiser vai dar uma retomada no canal, né? Vou tentar Então se você quer saber a história dela A história de superação A história de milagre de Deus Vai lá Confere lá Tem muitos vídeos explicando lá Os acontecimentos E você vai ser edificado Tá bom? Tchau para vocês Tchau Dá tchau, Alice Tchau 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 Tchau